Oi rapaziada, mais uma vez, virei na estrada. A gente teve um imprevisto. Chegamos rapaziada, tamo na quadra. Na estrutura, viada né? Ah, e ali é o clube, ó. Bora, vai começar. Bem truncado, pegado. Bem rapaziada, mais uma vez, virei na estrada. Hoje estamos aqui em Uberlândia para comprar o plástico mineiro. Entre praia e Minas, então, bora lá. Tenho certeza que vai ser jogão, vem acompanhar com a gente. Primeira vez aqui em investimento. É isso, tamo no caminho. Bora, que eu tô ansioso. Vamo que vamo. Chegamos rapaziada. Tamo aqui na porta da arena, do praia. O clube todo é pra lá, mano. O clube é gigante pra lá. A gente teve um imprevisto, não conseguimos chegar mais cedo pra mostrar o clube. Talvez a gente consiga mostrar depois do jogo, alguma coisinha. Agora vamo entrar aqui, ó. Pra gente acompanhar tudo. Tamo junto? Bora. Chegamos rapaziada. Tamo na quadra. Se liga. Piso lindo, madeirinho. Aquecimento do praia tá rolando aqui já. Minas tá lá. É clássico mineiro, rapaziada. Praia, o clube, Minas. Nós vamo ver tudo. Primeira vez aqui no clube. Parece muito legal. A estrutura é muito brava. Tem quadra lá pra trás também. E é isso. É clássico, né? A briga tá na área, no praia. Pintinho no Minas. Os mais esperi. E é isso. Vamo ver. Tamo junto. Rapaziada, se liga na estrutura. Que é a parte de trás do ginásio, ó. Os camarotes aqui. O ginásio tá ali. Olha só que da hora. Rolando joguinho no telão ali. Olha que da hora. Aqui tem um barradinho. Olha a estrutura. Piada, né? Ah, e ali é o clube, ó. Aí aqui, ó. Aqui tem outro telão. Olha que da hora a estrutura. E aqui é o clube. Olha que da hora. A estrutura, mano. Pô, do sol lindo. Olha. Passa o rio dentro do clube do praia. Olha que legal. Agora bora descer. Olha. Pra gente acompanhar o jogão. O ginásio tá aqui atrás. Olha que da hora. Temeramente posicionados, rapaziada. Vocês viram um pouquinho da estrutura aí. Do praia, né, mano? Do clube muito legal, mano. Do que tinha vindo aqui. Quadra muito bonita, mano. Boa. Clube muito grande. Já tá rolando a apresentação. A entrada dos equips. E é isso. Tô curtindo muito a estrutura, mano. E agora vem o time do praia, rapaziada. Ah, beleza. Bora. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vamos lá. 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 Vamos lá.